É o BF apaixonado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai perder Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando Só vou pra falar que eu venho tirando sua roupa Mas em quatro paredes um quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando Só vou pra falar que eu venho tirando sua roupa Mas em quatro paredes um quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Oh, segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está benefit Jornal Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer o engano de amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu tenho tirando sua roupa Mas em cada paredes um quarto escuro Você vai, eu viro, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu tenho tirando sua roupa Mas em cada paredes um quarto escuro Você vai, eu viro, eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.